E aí meus amigos, mais um dia de CERVEJA COM GUITARRA Aquele vídeo voltado a você que já segue o canal há mais tempo Mas você que chegou agora, seja bem-vindo Hoje a gente divide uma cerveja, como sempre E não fala a respeito de guitarra Fala a respeito de papos malucos Conversa de terraplanista e outras histórias Hoje é o dia da gente conversar sobre filosofia de boteco E qualquer outro assunto que não guitarra E você é bem-vindo a participar da conversa pelos comentários Um brinde, essa aqui é a caneca do pessoal do Alpendre Blues Olha, hoje está com bastante espuma para aparecer o nome da galera aqui A galera me presenteou aqui com essa canequinha Ela está aqui sempre usada E, bom, essa estela aqui parece que está meio quente Ou foi que coloquei errado só? Bom, parece que está meio marromendo mesmo, né? Alguma coisa então no meu freezer Só espuma Então É Está muito Vamos ficar com cuidado Vamos lá Então, senhores Semana passada a gente falou Um assunto interessante A respeito do que Se eu não me engano foi semana passada, né? Ou foi a outra? A gente falou sobre o que seria o sistema afinal Porque muita gente nessas conversas malucas Gostam de falar de sistema E o que diabo é o sistema E comecei a falar em algumas coisas a respeito disso aqui Para vocês, né? Não, foi semana retrasada Realmente semana passada a gente falou a respeito de beleza, né? Maravilha Mas aí hoje eu estava com um assunto Que eu acho que envolve as duas coisas Um assunto que é antigo Um assunto Viralizou há pouco tempo Mas já é a essa altura Do campeonato Um assunto antigo Que é aquele caso Do show business Eu não vou falar exatamente o caso Não no começo do vídeo Vocês sabem qual é? Aquela figura do show business Que Que forçava a galera a fazer algumas coisas ali Ou que tentava controlar E controlou durante muito tempo O mercado De música americano Ou parte do mercado de música americana Porque o mercado de música americana Ele é bem segmentado, né? Mas ele tinha uma boa parte ali Que Ele tinha uma influência, né? Isso faz muito parte Da coisa Que a gente falou Sobre o sistema, né? Isso é um pouco Parte daquilo que a gente falou É como o interiorzinho, né? Você tem ali O coroné E o coroné manda Numa parte Daquele espaço ali E é disso só que se trata Entendeu? A gente tem que entender o mundo Como um grande coronelado Ainda, né? E tudo que a gente Segue Eu fico um pouco preocupado Eu não sei até que ponto De fato Isso tem que ser combatido Ou até que ponto Faz parte Realmente, né? Você ter As pessoas que lideram As pessoas que comandam De alguma forma O mundo O universo Onde você vive E aí é uma discussão Muito mais profunda Na verdade, né? Porque, na verdade Eu queria falar só Abordar esse assunto Por uma outra ótica Por uma outra ótica Interessante Que talvez vocês se identifiquem Eu me identifico bastante, né? Um brinde de espuma Para vocês Uma... Espera aí Finalmente lançamos O Clube Guitarra com Cerveja Sim Mas O nosso clube É independente Em uma plataforma externa E através dessa plataforma Você vai poder acessar Tanto os nossos e-books De curadoria de repertório Como o workshop Do Guitarra com Cerveja Workshop de Blues Com o curso sobre Como vender shows Trabalhos e pubs E ainda Tudo de qualquer material Que venha a ser lançado A partir de agora E atualizações Tudo com a possibilidade Tanto de você acessar Via plataforma Como também De você fazer o download direto E guardar No seu computador, tá? É claro Que esse clube Inicialmente Era direcionado A quem não adquiriu ainda Os outros materiais Do Guitarra com Cerveja Se você já adquiriu Esse material Independentemente Só vai assinar o clube Se realmente você quiser Dar mais uma força ao canal Por apoio ao canal Além disso Lá pela plataforma Também A gente vai postar Uma sessão inteira De vídeos exclusivos Para quem está assinando O clube do Guitarra com Cerveja Esses vídeos São sempre direcionados A história de você Aprender guitarra E também Ao mercado E coisas Que estão em volta Desse mercado Então Quanto mais gente tiver por lá Mais vídeos serão postados Talvez você que já adquiriu O material anteriormente Pode esperar um pouquinho mais Mais para frente Você vai E adquirir também Perfeito? Conheça o clube Guitarra com Cerveja Por lá você já adquire Todo o material Que a gente tem disponível Para você adquirir E apoia o Guitarra com Cerveja Você pode ter acesso imediato Comprando via Paypal Diretamente pela plataforma Ou você pode também Se preferir Fazer A compra via Pix Você Pega aqui Na descrição O link para isso também As instruções Para isso também Participa Que vai ser bem legal E se você só quiser também Um material específico Continue comprando Da mesma maneira Você só quer os ebooks Vai comprar Pelo link dos ebooks Você só quer o workshop Vai comprar Pelo link do workshop Normalmente Mas não deixe de conhecer Essa possibilidade Porque por lá A gente vai sempre Ampliar esse conteúdo E você Com uma compra só Você passa a ter Acesso então A todo o material Que vier A ser lançado Pelo Guitarra com Cerveja Enfim Dá para tomar banho Com isso aqui Eu estava Estava lembrando o seguinte Quando eu era moleque E comecei com o negócio de música A gente tinha um grande sonho A gente tinha um sonho De conseguir uma gravadora De ficar famoso De ter uma banda Que desse certo Que gravasse um disco legal Que tivesse um videoclipe Ou seja Que você tivesse voz Que você No fundo O que você quer é Claro Existe a parte do ego Mas no fundo O que você quer É ter voz Você cria uma banda E você quer que as pessoas Acessem a sua banda Que você Você imagina como é diferente Para você que Para a gente que é músico O que é você Compor uma música em casa Só pela composição E ver se alguém Vai gostar um dia Vai gravar para alguém ouvir E tudo mais E o que é Você compor uma música Gravar uma música Sabendo que ela vai ser gravada E vai ser lançada no rádio Amanhã Semana seguinte Você já está Pensando Ou seja Isso já é Coisa certa Independente do que você vai escrever Aí você vê como A diferença que isso dá Eu acho que dá Na minha visão Pelo menos Isso aí dá uma Te dá um poder Te dá Uma Eu passei por uma situação Semelhante Que não convém Voltar a explicar Tão longamente Mas passei por uma situação Semelhante Na qual eu fui para casa Compor Sei lá 20 músicas Para um projeto Que já estava No mercado Que já existia E essas 20 músicas Elas tinham Endereço certo Você vai fazer Você vai gravar E você vai lançar Isso aqui A velocidade Com que aquilo saiu E a precisão Com que aquilo saiu Ou seja Você tendo Uma Um deadline Você tendo Um limite de tempo Para entregar aquilo Você tendo O foco Da isso aqui Vai entrar exatamente ali Essa é a posição Na época Quando a gente Falava de gravar disco Tinha essa coisa A música Ela ia Fatalmente Por causa de várias questões Ela ia ter Uma posição certa Dentro da escolha Dos sulcos Do seu disco Certo Então você já gravar Pensando nisso Essa aqui tem que ser Mais curta Essa aqui É sem bateria Essa aqui Entendeu Essa aqui vai encaixar Aqui Outra vai encaixar ali Tudo mais Enfim Eu sei que Você enxergar O mundo Musical Ou a sua carreira Dessa forma Te dá Um super poder Você consegue Fazer as coisas De forma melhor Mais precisa Quando você Sabe Isso aqui Vai se encaixar Isso aqui Vai ser lançado Você não tem A insegurança É isso que eu quero É o ponto Onde eu quero chegar Você não tem A insegurança De chegar Num ponto Agora tem cerveja Muito bem Você não tem A insegurança De Passar por esse crivo De saber se as pessoas Elas vão gostar Ou não vão gostar Elas vão gostar Porque elas vão ser Super expostas Aquilo ali Elas vão entrar No mercado Que já está formado Então Elas querem seguir O artista O que o artista Lançar Está lançado Vai ter mais ou menos Sucesso Mas por regra Talvez prazeroso Você sabe É como você postar Na sua rede social Não importa Se vai ter Muitos likes Ou poucos likes O fato é que você Sabe que vai chegar Para o seu público Aquilo que você postou E vai agradar Ou desagradar Mas você tem O caminho Que é muito diferente De quando você não tem A gente pode dizer Hoje em dia Que todo mundo tem O caminho De chegar ali Para o Spotify Ou coisa assim Mas Dificilmente Isso vai chegar Para alguém Você vai colocar Ali no Spotify Vai ter que batalhar Vai ter que fazer Os seus acordos Vai ter que colocá-la Em playlists Que não quer dizer nada Digo logo Isso aqui é outro assunto Também Mas Aonde eu quero chegar Você Todo mundo quer Estar nessa situação Você como artista Quer estar na situação Em que as suas coisas Funcionam Em que você pode Gravar Em que você Você tem condições De entrar no estúdio Gastar o seu tempo Colocar Criar uma capa De disco interessante Lançar na época Nas lojas E hoje em dia Enfim De fazer um vídeo Para o YouTube Massa De botar uma grana Para promover aquilo Todo mundo quer estar Nessa condição E hoje em dia Existem outros caminhos Mas que não mudam O ponto Onde eu quero chegar Então O nosso sonho O sonho de todo mundo Era isso E quando a gente Começa a ver um monte A hora que Nesse momento Em que essa indústria Começa a se Enfraquecer Em certos aspectos Ela está ressurgindo De outra forma Mas Naquele momento Você tinha ali Realmente Os gatekeepers Você tinha Para todos os espaços De mídia Fosse televisão Cinema Teatro Política também É muito parecido É uma coisa só No final das contas Você tinha os gatekeepers Você tinha as pessoas Que comandavam Aquilo ali E a gente já tinha A impressão Na época De que Se você mandasse Uma fitinha demo Ou um cd demo Mais tarde Para essas pessoas Elas dificilmente Seriam ouvidas Por mais que se dissesse Não Aqui a gente ouve tudo Existiram experiências A respeito disso Que demonstraram Que não As pessoas não ouviam E muito pouco Geralmente Você tinha lá Eu me imagino Na posição desses caras Você tem lá Uma caixa cheia Um quarto Cheio de fita Para ouvir E você tem A segunda opção Que é você Pedir indicação De alguém Que já está no mercado E que conhece Alguém Que toca bem Que é legal Que está surgindo Você vai pela segunda Indicação Pela segunda Situação E até aí Tudo bem Isso a gente entendia Era um dos mecanismos Do mercado Era você começar A surgir Vai tocar na noite Vai fazer E tudo mais Mas o que a gente Ouvia falar muito Mas não tinha noção Do quanto Radical era Era essa coisa Que para você Entrar numa gravadora Para você entrar Para você estar Na mídia Você tinha que abrir Algumas concessões Essas concessões Que você imagina Mesmo Que estão na mídia Do caso Desse caba aí E Isso era muito claro E era falado Era muito claro As pessoas Chegavam As notícias Que era essa Você Pode ser Está entre você Fulaninho 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 O Zezinho Está lá Mas sabe como é Que é a coisa Tem que ir lá Jantar com ele Tem que ir Enfim Isso aí sempre se comentou A gente sabia Algumas pessoas Que estavam envolvidas Com a gente Que já estavam Dentro daquele mercado Aquela coisa toda Eles comentavam A respeito disso Então você imagina Com isso tudo Que vem surgindo E não é só A respeito desse caso Mais recente Que surgiram Muitos outros casos Em paralelo E tem mais aí Que não surgiu Claro Esses são os que vieram À tona Porque alguém brigou Alguém se desentendeu Então tem muito mais Esquemas Em que as coisas Continuam dando certo Televisão Mídia Enfim Hoje em dia Talvez com A vinda da internet Isso tem uma outra pegada Por enquanto Porque o que a gente Tem percebendo É que claro Os coronés Estão Vindo para tomar Conta da internet Então um passinho Um passinho de cada vez Porque por enquanto Eles tem A máquina deles Funcionando ainda Mas um passinho De cada vez Vão tomando Conta da internet Vão criando Regulações Regulamentações E essas regulamentações Vão privilegiar Naturalmente Os grandes empresários Do setor Sempre Isso é Fatal O dinheiro Comanda Comanda a política A política É comandada Por esses coronés A diferença No universo que a gente vive De livre capital É que você tem a condição De ganhar dinheiro E virar um coroné Não é fácil Entendemos que não é fácil Mas você tem essa condição Em outros formatos De gerenciamento De capital Por assim dizer Isso não acontece Porque está sempre Na porta Na mão de um coroné A gente pode dizer Que hoje em dia A música se transformou Em algo Assim Certo Porque Em algo mais livre Que todo mundo Em tese Tem condições De colocar uma música No Spotify Mas até aí A gente sempre teve condições De botar uma música Numa fita cassete Num CD Que seja No começo do mercado Você ia gravar Aqueles disquinhos Únicos Que você gravava Direto no vinil Mal gravado Pra caramba Mas era feito Então Sempre houve Você sempre teve Como colocar A sua música Numa mídia O difícil É fazer Chegar até as pessoas E isso continua Sendo um problema E de novo Temos essa mesma galera Começando a tomar conta Desse mercado Criando Os seus portões De entrada Criando Um custo Pra isso E isso leva De novo A mesma situação Que sempre foi Seja Spotify Seja Youtube Youtube Já está dominado Por isso Pouco a gente Fala disso aqui Mas o Youtube Está dominado Por grupos Então esses grupos Têm boas relações Com a empresa Esses grupos Que vão te convidar Pra fazer parte Dentro de certos critérios Isso também É uma discussão Que não faz parte Desse vídeo Mas só como exemplo Então Ah não Mas você vai Tocar nessa ferida Com a empresa Jamais Aqui todos Têm o mesmo tratamento Não é verdade Não é verdade Eu não estou cobrando Nada pra mim Eu estou só dizendo Que não é verdade Eu conheço Eu estou Nesse mercado Aqui com vocês Opção minha Eu acho divertido Tenho Minhas pretensões Com relação a esse canal Hoje em dia Mas a gente sabe Como funciona Entendeu Então você tem que estar Dentro de certos esquemas Então As coisas começam De novo A tomar a mesma cara Do que era antes Agora O ponto que eu quero chegar Só fazendo Um parênteses rápido Já que a gente chegou Até aqui Pra eu lembrar vocês Que Dá uma sacada Aqui na descrição Pra quem não Adquiriu ainda Os ebooks Do Guitarra com Cerveja O workshop De Guitarra com Cerveja Inclusive o workshop Pra quem já adquiriu A pré-compra Já pegou a primeira parte Mas A segunda parte Vai dar uma atrasada Seria hoje Que eu colocaria De madrugada Só que eu Vou Optei por regravar A parte Do que a gente ia colocar Então A gente vai deixar Isso pro domingo que vem Então Domingo que vem Entra pra vocês Essa segunda parte Ou até antes Essa segunda parte Do workshop Pra você que não sabe Do que se trata Bom O canal Já que a gente tocou No assunto O canal É financiado por vocês Então eu sempre preciso Se você curte esse canal Se você acha bacana Esse canal Ele vai crescer Ou ele vai se estabilizando Ou vai continuando Existir Dessa forma ou de outra A medida que entre O apoio de vocês O apoio de vocês Não tem nada a ver Com doar nada Você adquire Um material que é bacana Que vai te servir Muito bem Inclusive por um preço Mais baixo Do que o mercado Geralmente pratica E você está Apoiando o canal Vê que legal É bacana E agora temos também O clube do guitarra Com cerveja Que você adquire Uma vez só Por uma plataforma E você vai ter acesso A todo esse material Que eu já citei Que eu tenho citado E a tudo que foi entrando A partir de agora Então acho que vale Você pode dividir Em três vezes No cartão Conto com o teu apoio Sempre Vamos embora Voltando ao assunto Não teve nem imagens Nem nada Só para Tem que fazer A gente tem que fazer O nosso sabazinho Senão a gente fica Sem recurso Para fazer a coisa Funcionar aqui Mas o ponto Que eu queria chegar Com essa conversa É Quantos sonhos A molecada Teve Quantos sonhos Que não eram Válidos Quantos sonhos Que não Podiam ser Atingidos Foram sonhados Pela galera Ali dos anos 70 80 O mercado Era completamente Sempre foi completamente Corrompido E as vezes você estava Batalhando alegremente Com o seu trabalho Achando que tinha Um caminho Para chegar E conseguir Aquilo que você queria Esse caminho Podia até existir No nível mais baixo De mercado Gravadoras independentes Foram surgindo Aquela coisa toda Fala de música Mas você imagina Alguém que sonhasse Chegar nesse mercadão Que não tivesse noção De como As coisas eram Para chegar Ali E eu posso também Como eu já falei Algumas vezes aqui Eu trabalhei Um tempão No mercado De modelos Eu não era Repito sempre isso Eu não era modelo Eu agenciava Modelos Eu tinha agência De modelos Razoavelmente Respeitável No meu mercado Não era o maior Mas também não era Dos menores não Eu tinha Meu espaço Muito bem Definido ali Que foi o espaço Que eu busquei Para mim inclusive Poderia ser maior Mas Independente Eu estou botando Esses parênteses Explicando isso Para você entender Que eu não fazia parte De por exemplo De uma pequena agência Daquelas Nada a ver Eu fazia parte Do mercado Mercado mesmo E aí A gente Estando nesse mercado A gente enxergava Sempre Sempre A top model Das grandes agências Eram a esposa Ou a mulher Que ficava Com o dono da agência Sempre Regra A regra Foi Se quebrar Um pouquinho Depois que Isso surgiu Como um problema No mercado Também que estava acontecendo Parecido com esse caso Que aconteceu agora E Como é que fala A essa altura do vídeo Eu já posso falar Eu estou falando Do caso do P.D.D. Para quem não sabe Para quem não entendeu Talvez você não esteja Acompanhando essa história Se você buscar aqui no Youtube Você vai saber P.D.D.D. Ou Puff Daddy, enfim, é isso aí Aí o... como é que fala? A gente, na época também aconteceu um caso parecido Com várias histórias meio estranhas dentro do mercado de modelos Especialmente no Brasil, mas não só no Brasil não No mundo todo era assim, todo mundo sabia Todo mundo sabia que o mercado era corrompido nesse aspecto E aí então se quebrou um pouquinho, mas muito pouco A partir de certo momento É o que está acontecendo hoje em dia com o mercado da mídia americana Está se quebrando um pouquinho Mas daqui a pouco saem esses e entram outros E aí o que eu queria dizer é isso Eu vi como era esse mercado Realmente você tinha uma... As pessoas às vezes não tem noção do seguinte O que é, voltando até a usar o nome que foi usado ali No outro vídeo que eu falo sobre o sistema As pessoas não tem noção do quanto O participante desse mercado Ele faz parte tanto quanto o operante O que eu quero dizer A gente pensa que existe Então nesse sistema, nesse mercado No mercado de mídia Desse aí que tem um cara que domina E você pensa que esse cara é um opressor Que vai pegar você, vai te forçar de você vir pra cá Você vai ter que entrar aqui comigo Pra tomar banho E ela não vai fazer isso É importante dizer que as pessoas que estavam nesse mercado Já iam muito cientes do que tinha que ser feito Perfeito? As pessoas que entravam nesse mercadão corrompido Por exemplo, no mercado que eu estava com a agência de modelos É bom deixar claro que eu não estava nesse mercado corrompido A minha empresa não era corrompida nesse sentido Que não impede, e vou deixar bem claro isso Que não impedia que, por exemplo Que eu tivesse uma namorada que trabalhasse comigo E eu desse, puxasse a sardinha dela pra brasa Ou a brasa pra sardinha dela, por assim Seria natural Felizmente eu tinha até esse lado ético A minha namorada na época Ela trabalhava com outra agência Então era bem legal Isso aí me evitava Mas o mercado tem esse tipo de corrupção Até porque É isso Somos pessoas Mas o mercado de modelo Daquela época era um mercado que estava em alta Nem se compara ao mercado de mídia Você está mexendo com outros valores de grana Outros valores até Outra estabilidade Se bem que nem tanto nessa parte Mas você está mexendo com outra situação ali Então o nível de comprometimento De toda essa galera que fazia parte disso Era muito grande Então a menina que quisesse ser uma madona Ela pra início de conversa Já sabia onde ela estava entrando Não tinha pessoa ingênua ali Fosse como fosse Todos eles depois em um certo momento Entram em crise existencial Começam a fazer uso de substâncias ilícitas Em excesso Por causa desses traumas Por causa dessas coisas Mas cara Eu te garanto Nenhum deles chegou ali ingenuamente Todos eles se propuseram aquilo E isso é a parte que me incomoda um pouco Ou não incomoda É a parte que me incomoda Quando eu vejo a conversa toda Fica parecendo que tem ali Um cara super Que tem na verdade Um malandrão ali Que força as pessoas a fazer coisas Quando na verdade não As pessoas se propõem aquilo Essa é a diferença que eu queria colocar E isso também A gente pode colocar também Com paralelo Com relação A sociedade O sistema da sociedade Como a gente fala Como um todo As pessoas se propõem A fazer parte disso Se olha Na política Quando tem Como teve ali Enfim Continua tendo Voltou a ter Se é que parou Em algum momento Uma empresa Sabe que para entrar Num negócio Com o Estado Ela tem Que fazer o pagamento De uma parcela O músico O músico Que toca aqui Na minha cidade O linda Que vai tocar Num palco De prefeitura Sabe que já tem Um percentual Que tem que ser dado Ao cara que vai Colocar ele para dentro Já tem o percentual Que vai ser pago A pessoa que vai assinar Como produtora Para ele Tudo isso tem um custo Aí você vê lá Um cachê Que o cara vai receber De 30 mil reais Para tocar na pracinha Não Ali ele está ganhando Será 10 12 O resto é repassado É repasse Mas a pessoa Se propõe a isso A pessoa entra E fala Eu vou me propor a isso Ela sabe como funciona E Qual é o esquema É esse Vamos junto Vamos junto É assim que funciona Então Nessa situação A gente fala de dinheiro Em outra situação A gente fala De De sexo Talvez É disso que a gente Está falando Claro Mas não só de sexo A gente está falando De uma total submissão Muitas vezes De uma Submissão da própria pessoa Aos Aos interesses Pessoais De outro A colocar A outra pessoa Realmente como O seu guru De vida ali A pessoa que ela tem que seguir Vai fazer o que for Inclusive sexo Então É É isso aí E Esse tipo de mercado Ele não te força nada Quando você descobre Quando você descobre Como as coisas são Você se propõe a isso E ponto final Eu me lembro que uma vez Eu trabalhando com uma agência Eu fui trabalhar Para uma Era muito comum Assim A pessoa tinha uma agência Numa Numa cidade pequena Aqui do Brasil E me convidava Para participar lá De algum evento Que eles faziam Para eu selecionar Meninas Para trabalhar em São Paulo Caso houvesse alguma E E aí me contratavam Às vezes até me pagavam Uma grana Para ir Dependendo do que fosse Dependendo Se fosse um evento Comercial Nesse ponto Claro Tinha que pagar uma grana Se fosse Se fosse usar o meu nome Para isso Tinha que pagar uma grana Claro Normal Essa parte é normal Como se fosse uma franquia Você está Prestando o seu nome Para alguém Ok Aí beleza Aí você vai e viaja Eu me lembro de uma vez Cheguei numa cidadezinha Aí A primeira coisa Que aconteceu O pessoal me levou Para comer Não sei o que Aí vieram Com umas fotos De duas ou três meninas Essas meninas aqui Estavam dizendo Que queriam conhecer você Que queriam Que dizem que querem Fazer tudo E vão lá para o seu quarto Hoje Que eu posso deixar Assim mesmo Eu não Não deixei Não queria A gente sabe Quais são as armadilhas Da vida Se eu quisesse Alguma coisa assim Tinha outras formas De fazer isso Sem me meter em crenca Sai fora Isso aqui Não vou Mas já era uma expectativa De mercado Entendeu o que eu estou dizendo Ou seja As pessoas que estão Nesses sistemas Ou nesse tipo de mercado E que podem se colocar Em dado momento Como vítimas Não Elas vão para ali Sabendo do que se trata Se propõe Aquilo Né Elas estão Existe Um dos casos citados Né Nesse caso específico Do P.F.Derek O P.F.Derek Um dos casos Que citaram Foi do caso Do Justin Bieber Né Então O Justin Bieber Ele Aparece Alguns vídeos Do cara Dizendo que Ele vai passar Um final de semana Aqui comigo E no final disso Ele vai ganhar Um carro E não sei o que E tal Está tudo muito claro Muito explícito Né Se realmente Isso aconteceu Dessa forma A gente também não sabe Né Tudo Essas coisas De mídia Tudo se trata Com muito cuidado Porque As pessoas manipulam Realmente essas coisas Em favor de um ou de outro A gente não sabe Eu estou falando isso aqui Como exemplo Para discussão Perfeito Eu não sei Não posso dizer Que o que está sendo dito É fato Nem você deveria Levar como fato Né De qualquer forma É isso que tem sido dito E se foi dito Dessa forma E se aquilo realmente Aconteceu daquela forma Como o cara mostrou No vídeo Por exemplo Nesse caso O Justin Bieber Olha Ele entrou sabendo Ele foi passar O final de semana Com o cara Sabendo Do que se tratava Perfeito Então Depois Ele pode até Entrar em crise existencial Mas dizer que foi levado Que foi Explorado Ou levado A coisas que não queria Não Aí A gente já está em outra Em outro ramo de discussão Aqui Aí o que acontece É que as pessoas Estão usando Esse mesmo sistema Agora Para ganhar alguma coisa Em cima Perfeito Ou seja Eu não estou Apoiando que esse tipo De coisa exista Mas se existiu Todo mundo participou Consciente E ciente Né Fez o que tinha que ser feito Para chegar Onde queria Entendeu que isso era Parte do jogo E Eu conheço Eu posso falar disso Por isso que eu puxei Essa minha história Por isso que eu falei De novo Né Dessa história Que eu sempre conto Para vocês aqui É Eu conheço Muita gente Muita gente Tanto que fazia parte Desse mercado Né Porque eu fazia Como depois Muito depois disso Conversando com pessoas Com quem eu ando Né Amigas Meninas Namoradas E Ficantes Essa porra toda E Eu ouvi muito Esse tipo de coisa Assim Da pessoa que entende Perfeitamente O que ela tem que fazer Para conseguir tal Ou tal coisa Da pessoa que Leva muito Natural Naturalmente Essa coisa de Trocar sexo Por alguma coisa Entende que o sexo É uma moeda de troca Uma menina uma vez Falou isso Não Para ela O sexo É uma moeda de troca Ela sabe que Em algumas situações Ela tem que usar isso Por favor dela E usa Né E Eu vejo Conhecendo Essa menina Que eu estou citando Eu vejo Que podia ser Não vai levar Não vai levar A lugar nenhum Né Então É diferente Da pessoa que fez isso Para Imediatamente Ficar famosa Sei lá Como tem o caso Lá da Rihanna Né Colocar A pessoa ficar famosa Imensamente famosa Para ganhar milhões Aí você está falando De uma situação Quem sabe Até a gente Deve-se em consideração Se você tem A pessoa que realmente Te coloca no mercado Para você ganhar milhões Que vai fazer você Ter nome Que vai fazer você Ser respeitado Para a mídia Ele tem Essa interferência Não é isso Então O tamanho O tamanho Da pica É muito grande Né Vamos dizer assim Então Não é Eu imagino O tipo de coisa Que se passa Na cabeça Da pessoa Que está Nessa batalha E que chega Nesse Nesse portal Por assim dizer E tem Né E tem essa opção Pode Negar essa opção Então você vai ter Essa mesma máquina Funcionando contra ela E eu já vi muito Isso acontecendo Então Chega numa opção Em que você opta Ou você Vai continuar Sua carreira Em nível muito alto Mas a partir daí Você está submissa A essa pessoa aqui Ou você não Ultrapassa Esse limite aqui mais E você para Sua carreira Porque daqui Você não passa mais Por influência Dessa mesma pessoa Sempre que você chegar Naquela porta ali A pessoa vai te colocar Né Isso existe cara Eu já falei disso Até em pequenos mercados Que não tem importância Nenhuma Aqui onde eu moro Não tem Ninguém me pediu Para fazer nada sexual Não Mas por outros motivos Muito mais Muito menos Interessantes até Essas pessoas Que tem o poder Que abrem as portas Que acham Que são tão importantes Elas me fecham portas Portas que não fazem A menor Que a gente vê Sendo fechada Por essas pessoas E que não tem A menor importância Né Nem financeira Nem De tamanho de mercado Não tem mesmo Assim Importância mínima Zero Você até gostaria De estar naquela situação De curtir Aquela Que aquele pequeno festival Aquele show Você não tem Não vai Se colocar À disposição De outras pessoas Eu não estou falando De parte sexual Nesse caso Mas você não vai Se colocar À disposição Dessas pessoas Moralmente Por assim dizer Né Simplesmente Para Participar De um show Num palco grande Que você As pessoas não estão ali Para te ver Por exemplo Então Essas pessoas Existem Mesmo em pequenos Mercados Absolutamente Irrelevantes Elas existem E se consideram Super importantes Se batalham Contra você Então Você imagina Que é você chegar Num mercado Que realmente É relevante Num mercado Que realmente Tem E você tem Uma pessoa dessas Realmente te fechando Portas Para você entrar Imagina aqui no Brasil Uma pessoa te fechando Portas Para você entrar Na rede Globo Uma pessoa te fechando Portas Para você aparecer Num jornal Vai lá Que seja Uma pessoa Que fecha Portas Para você Aparecer No Spotify Né Hoje em dia Eu não duvido Mais nada Né Então Essas pessoas Você chega Num momento Em que você Fica Puxa Ou você Participa Dessa história Ou você Desiste Completamente Dessa carreira Porque a partir Daí Você não tem Para onde ir Né Então É É isso Eu acho Que as pessoas Que estão Envolvidas Nisso Né Não tem Vítima Nessa história São pessoas Que participam Desse caso São pessoas Que participam Eu me lembro Acho que eu já contei Essa história Para vocês Aqui Eu me lembro Na época Em que eu tive Essa agência Em São Paulo Que eu trabalhava Nesse mercado De modelos Antes da agência De São Paulo E depois também Mas essa agência De São Paulo Foi um capítulo Que eu achei legal Interessantíssimo Para a época Foi uma batalha Que eu entrei De parceiro Tudo mais E eu vi muita coisa Ali que eu não via No resto do mundo Né Isso que eu falei Por exemplo De pessoas entendendo Muito pouco Do que seria Um mercado Entendendo Que teriam Que fazer Muito Para conseguir Muito pouco Me lembro Que uma vez Eu estava A gente recebia Né Essas meninas Que vêm De interior E aí O pessoal Já chegava lá Tinha gente Que já chegava lá Achando que tinha Que fazer Alguma coisa Mesmo Já vinha Preparada Para isso Né Já vinha oferecendo Claro Claro Raramente De forma Muito aberta Mas já Já vinha E na verdade Tinha muito pouco A conseguir Com a gente Porque a gente Não tinha Essa influência De mercado Desse tamanho Que merecesse Esse esforço E a gente Ia conseguir Uma capinha De revista Um desfilezinho Que ia te pagar Na época Hoje De 40 aos 500 reais Vai te colocar Numa Figuração No comercial Se você Aí são coisas Que vão ter Muito mais a ver Com o que a pessoa Realmente é Então Se ela tivesse Que batalhar Dessa forma Que ela fosse Batalhar Pelo maior mercado Possível Não por uma coisa Pequena E aí me lembro Que uma vez Chegou Uma Uma mãe Acho que era Do interior Com duas meninas Assim na faixa De seus 16 anos 17 E dois bookzinhos Na mão E aí foram mostrando Mostraram Para o book Da agência Ele começou a olhar E ele me chamou De canto E falou Dá uma olhada aqui Aí peguei E abri Quando eu vejo As fotos Do meio As meninas Duas na piscina Menor de idade Duas meninas Duas na piscina E a mãe Mostrando Aí E essas fotos Aqui Não estão muito Novinhas Para isso A mãe Não Já não são Vigens Exatamente Isso Aí a gente Claro que a gente E o tal As meninas Nem que a gente Quisesse Que a gente Tivesse interesse Na permuta Elas não tinham Condição De trabalhar Com a gente Não Então De qualquer forma É isso Esse mercado É isso Então A que ponto Eu queria chegar A duas coisas Que eu queria Chamar a atenção Nessa conversa Toda São essas A primeira Quantos sonhos Que a gente teve Que eram sonhos Impossíveis A gente nunca Nunca teve Visão disso A maioria de nós Eu mesmo não tinha A visão de Do quanto era realmente Do quanto existiam Barreiras ali Que você não podia Suplantar Já que a partir dali Você tinha que Não era só o caso De você ter que fazer Alguma coisa Mas o caso É que geralmente Já era do grupo Da galera que estava ali Não tinha nada a ver Com o mercado aberto Era uma coisa Deles Né E a outra É A outra coisa Era essa Né Do quanto esse mercado Era realmente sujo Do quanto Que tinha de sujeira Né E do quanto As pessoas envolvidas Com esses mercados Elas Elas já eram Muito conscientes Disso Né E a gente Se você não Fizesse parte Desse mundo Realmente você não Tinha chance Nenhuma Né E Essa parte Eu fui entender Quando eu fiquei Um pouquinho mais velho Né Quando eu já estava Trabalhando nesse meio Que eu falei Que a gente via Isso aí de forma Muito palpável Apesar do mercado Em si ser muito profissional Existia esse mercado Paralelo Sempre existiu Claro Então É isso E quanto isso É uma representação Mais uma vez Do que é O tal Sistema Né Que a gente Tem sempre Que refletir Antes de Dizer E conta E não sei o que Peraí Será que você Já não faz Parte desse sistema De alguma forma Né E é sobre isso Bora sim Bora Você já conhece O workshop Guitarra com Cerveja De guitarra De blues Esse é um material Gravado em vídeo Com o mesmo Formato do canal Guitarra com Cerveja Sendo que Com guitarras Na mão E é voltado Especialmente Para você Que está Estudando guitarra De blues Agora E para você Que já é muito Experiente Em outros Estilos De guitarra Como guitarra De rock and roll Guitarra de jazz Guitarra de fusion E quer entrar Para o universo Do blues Nesse momento Não é De forma nenhuma Um material Para quem já tem Experiência com blues Para quem já toca Blues pra caramba Em mais ou menos Quatro horas De vídeo Eu compartilho Com você Uma série de hacks Uma série de macetes Para você Que quer entender A linguagem de blues O tempo do blues O sotaque do blues Como muita gente chama Certo? Isso bastante separado Do que seria A sua técnica De guitarra É por isso Que você pode ser Um guitarrista Muito melhor do que eu E você vai Ainda assim Aproveitar Esse material E é por isso Que não se trata De curso de guitarra Se você Não sabe nada De guitarra Esse material Também não é Para você Se você se identificou Com isso que eu estou Te falando Não deixe de adquirir O workshop de guitarra De blues guitarra Com cerveja Porque essa Além de ser Mais uma forma De você apoiar o canal Sem você precisar Fazer nenhum tipo De doação Você vai receber Um material muito bacana Para estudar blues Para conhecer mais Sobre blues Esse é um material Que você pode acessar Com downloads diretos Ou você pode acessar Também através Da nossa plataforma online Do clube guitarra Com cerveja E por lá Você vai adquirir Tanto os ebooks Do guitarra Com cerveja Quanto O workshop De blues guitarra Com cerveja Tudo online Também com possibilidade De você baixar A partir da plataforma Então são duas formas Que você tem De adquirir esse material E apoiar o guitarra Com cerveja Mais informações Aqui na descrição Desse vídeo Com o link Tanto para a minha página Onde você pode adquirir Esse material Para download Como também Para a plataforma Do guitarra Com cerveja Onde você pode adquirir A sua assinatura única Para receber Todo o material Oferecido Pelo guitarra Com cerveja E apoiar Esse seu canal Querido Bora simbara E apoiar